A Rússia disse nesse sábado que usou um míssil hipersônico Kisal para atacar um depósito de munições ucraniano na região oeste de Ivano Frankviki. O Kisal, que se traduz em punhal, é um míssil com capacidade nuclear que nunca foi usado antes em combate e também tem capacidade de viajar. A Rússia disse que destruiu um grande depósito subterrâneo de mísseis e munição de aeronaves na região de Ivano Frankviki, na Ucrânia, informou a agência de notícias Interfax. O Ministério disse que também destruiu rádios militares ucranianos e centros de reconhecimento perto da cidade portuária de Odessa, usando o sistema de mísseis costeiros, segundo a interface, que foi citada por um relatório da Reuters. Essas alegações não foram verificadas de forma independente. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que o Kremlin até agora falhou em alcançar seus objetivos originais e ficou surpreso com a escalada e a ferocidade da resistência ucraniana. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que o Kremlin até agora falhou em alcançar seus objetivos E, finalmente, a insinuação sobre o plano internacional público e o risco de pressão do governo se afastar de novo, pode ser assim, será sempre uma base.